Bom dia, pessoal! Estamos aqui no cemitério São João Batista, em Uberaba. E vamos fazer uma visita ao túnel do maior espírita da história do Brasil e do mundo, né? Chico Xavier. Siga o líder. Aqui uma imagem de bronze, de meio corpo. A capela teve que... o túmulo teve que ser revestido por terragens por causa dos vândalos, quebrando bastante. Mas está toda a obra dele aqui dentro. Olha lá. Data de nascimento, falecimento. Algumas das obras, os livros que foram escritos por ele. Aí. Uberaba, Minas Gerais. 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 É isso aí, pessoal Vamos estar fazendo uma oração agora Esse é o primeiro vídeo do canal Espero que gostem Curtam, comentem, compartilhem É o canal The Ghost Vai estar aí Visitando vários lugares Cemitérios Tulo de famosos Casas abandonadas Lugares assombrados que falam Vamos estar aí, começando o canal Esse é o primeiro vídeo Valeu e obrigado Tchau 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 Tchau